A metade é do Brasil, mas é um país, assim, não é tão grande, mas é um país longo aqui. Só que ganhou quantos Estados Unidos? Exatamente. E outra coisa, nós perdemos mais duas ilhas agora. Nós perdemos mais duas ilhas. Para o Vietnã. Para o Vietnã. Não vieram, não faltam para eles. Caramba. Porque eu já falei para você, você só está no poder. Você pode fazer tudo, você só... Mas eu, Contorno, eu que mando. Por isso ele, seu primeiro-ministro, ele conseguiu ficar até hoje, para o interprisão do poder. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu vou ficar com a bair. Olha, olha. Olha, olha. Amém. Como? Tchau, tchau. 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 Tchau.